E aí pessoal, eu sou o Evesel, sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje o vídeo é bem rápido e eu tô com essa roupa, por quê? Pra vir falar da nossa leitura conjunta do mês de junho, que é o Karateka. O Karateka do Nifrido, né, o Daniel Hilt Urban. Primeiro link na descrição, é só R$ 5,99, tá? Optei esse livro por ser muito acessível, tu não precisa ter o Kindle pra ler ele, tá? Pode ler pelo PC, pelo celular, é só ter o aplicativo da Amazon, que é gratuito, diga-se de passagem. Então, cara, vamos ler esse livro. Ele é um livro de... é a primeira vez que eu tô fazendo leitura conjunta de livro de terror. É um livro de terror psicológico, assim, e ele é bem visceral no início também. Então, se tu já leu, comenta aí o que tu acha do livro também, sem spoilers, por favor. E se tu não leu ainda, tem que ter estômago, tá? Pra ler esse livro. Como funcionam nossas leituras conjuntas? Pra quem não sabe, eu aqui, o Evezel, meu irmão também, mas o meu canal lá na Twitch é twitch.tv barra Evezel. Só escrever Evezel lá na Twitch que tu acha. Tem live todos os dias, a partir das 21 horas, tá? A partir das 21 horas temos live. E a nossa leitura conjunta, cada mês, é um livro diferente, tá? Cada mês é um livro diferente. E a nossa leitura conjunta é funcionar da seguinte maneira. A gente lê no nosso ritmo, né, esses livros aí, da leitura conjunta. E depois, a gente faz uma live especial, no dia 28, falando exclusivamente com spoilers do livro, a gente debatendo e tudo mais. Às vezes, dependendo do livro, né, como já aconteceu algumas vezes com Sherlock, por exemplo, Sinal dos Quatro. Tem filme, a gente olha filme junto, entendeu? Então é bem interessante. Nossas leituras conjuntas bombam demais, tá? Então, eu vim te convidar pra ler esse livro junto comigo, né, a gente debater depois. Ô Karateka, tá bom? Então compra lá na Amazon, o primeiro link na descrição. E daí, vamos conversar sobre esse livro no dia 28. Apareça lá nas lives, ó. Esse é o link, tá aí na descrição também. Twitch.tv barra Evezel. Cola lá, vamos debater sobre esse livro. E aparece que tá tendo, cara, tá tendo sorteio todos os dias de livros. Vou pegar uns aqui que eu sorteei os últimos dois dias. Eu sorteei esse daqui, ó, capa dura. Sortei esse aqui do Crepúsculo, ó, nessa capa aqui, diferente. Então, tá tendo sorteio todo dia, cara. Todo o dia tem sorteio de livro. Aparece lá na Twitch, tá? Não vai ficar fora dessa, não vai perder, cara. Porque é... é... cara, tá muito mais legal que aqui o YouTube, tá? Tá muito mais legal. Então aparece lá e vamos ler o Karateka juntos. É isso aí, valeu, um forte abraço e até mais.